Eu estava... eu filmei aquele... eu estava lá como... Eu filmei por na casa... Eu estava protestando, eu estava junto com eles e tentando... militando, né? Tentando filmar para poder mandar para a web esse material o mais rápido possível, então... Me tomou de assalto, assim, aquele acontecimento. Eu fiquei muito movido. Eu dava a sensação de estar vendo algo que está acontecendo na sua frente. E aí isso ficou um tempo guardado, assim. E o pessoal tirar o sapato também foi uma coisa que rolou... É, eu achei um pouco inocente também. Foi uma coisa que me aconteceu no momento. Falei, pô, eu vou tirar o sapato. Estava bom até lá. Isso não, mas... Mas é como as coisas acontecem, né? Essa, aliás, seria a única crítica que daria para... Não a única, mas uma crítica... Tipo, eles não usam Black Tie, a crítica que o Hirschman faz ao... Retratar o Partido dos Trabalhadores como as porra loucas, tal. O senso de timing do PT sempre foi crítico para organizar os protestos, né? Os protestos são performatividades políticas, são performatividades situacionistas, né? Que questionam o status quo, questionam a situação. Então, acho que esse trabalho os meninos fizeram muito bem lá na Assembleia, que depois foi um trabalho que foi levado a cabo com muita lucidez pelo movimento secundarista. Hoje, a aula é na rua. Quer dizer, eles propõem... A nova ocupação das escolas, né? Que foi um elemento especial daquele ano. Sim, a nova ocupação dos espaços públicos. Quer dizer, a coisa pública, tomar ela de assalto, né? Então, essa é a preocupação com a dimensão performativa do espaço urbano. No espaço de sala de aula, há, sim, uma grande hierarquia que é representada, reiterada, reificada a cada aula. Em São Paulo, isso é fortíssimo. As relações de classe, elas são... E tanto que a principal crítica do professor é o sotaque do aluno, ou um sotaque interiorano, que a gente relaciona com as zonas periféricas de São Paulo, e ele não quer aquilo quando se quer representar Shakespeare. Todo mundo sabe, quem estuda Shakespeare historicamente, que os sotaques foram mudando, estavam em constante transformação na Inglaterra daquele tempo, e que isso é uma visão canônica do professor. porque ele quer defender o papel social dele enquanto professor, e ele quer defender... E é um cara, infelizmente, que não está conseguindo olhar para alguma audiência que está acontecendo nas ruas e que ele poderia se ligar naquilo mais do que no rito dentro da classe. E o mesmo que estava acontecendo na Assembleia. De fato, é um teatro lá. É um teatro até... Também no que a gente fez lá, porque vários dos políticos que estavam lá, o Dianazzi, eles sabiam muito bem que ia ter a obstrução coordenada. Eles tinham falado, tinham tido uma plenária mais cedo, muitas das coisas tinham sido combinadas, e ele agia como se estivesse surpreso, porque não podia entregar, nossa, gente, eles se excederam. E aí depois eles vinham falar... Alô, então, às vezes vinham depois, ele vinha no fundo e falava, agora deixa eles falarem um pouco, porque senão... E aí depois eles vão e batem de novo e tal. Então tinha toda uma... É, tem um... E é fascinante, né? Os papéis sociais, né? A gente realmente atua o tempo todo, né? E o que é que faz de uma pessoa, um ator... Esse é um debate do teatro documentário agora, né? Colocar, quer dizer... Talvez a situação, você colocar uma pessoa no palco, isso faz dela uma atriz ou um ator da própria vida, né? E o que faz de uma pessoa política? Deve ter ganho cargo? Quer dizer, ter sido eleita? Então, essa relação entre teatro e política, né? Oratória... Essas coisas... Esse curto-circuito me estimula muito. Eu acho que eu tenho um grande apetite para essas questões. Perguntas? Ou... Ela é a nossa pessoa. Agora, depois... Obrigado.